Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui para o vídeo de... Número 22, eu acho. De uma nelfo, uma verdade e um segredo vai te libertar. Eu sempre acho que é uma verdade, mas é mentira. Então, bora lá. O que tem aqui? Não tem nada aqui. Aqui não faz muito sentido ter sombra. Não tem por que ter uma sombra, afinal de contas. Esse lugar aqui é aparentemente uma parte pra frente. Porém, aqui do lado, nesse cantinho... Deixa eu botar o mouse. Aqui, faz sentido ter sombra, porque essa parte aqui é tipo... Mais pra frente, né? Deu pra entender. Também faria mais sentido se colocassem as bordas um pouco mais destacadas aqui. Então, é um pequeno detalhe. Aqui só faria sentido ter sombra caso isso aqui fosse tipo uma caverna. Mas daí não faria muito sentido a coisa continuar a começar por aqui. Seria tipo se ela fosse embaixo pra um buraco. Mas acho que vocês entenderam. Minha dicção continua horrível, eu não sei por que. Acho que eu desaprendi como fala. Então, bora subir isso aqui. Caramba! Sério que a essa altura todos eles simplesmente pularam lá embaixo? Só falta um mapa. Não. Ah, aqui era... Pera? Acho que aqui era a Vila D'Altonio. Ela não tá mais disponível. Não, era o castelo. E aqui é a Vila D'Altonio. Também não tá mais disponível. Tá, mas eu quero ir no mercado florestal, porque eu quero ver os equipamentos. Não, não é os equipamentos. É as habilidades. Se bem que eu vou ter que matar alguns monstros com o Ross aí. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa com ele. Tá. Pra conseguir o último pergaminho. O último. Só falar comigo, caso esteja pronto. Eu tô pronto. Olá, Lohana. Aposto que os bichos são do inferno. Pra receber o último pergaminho 5, você só precisa descer no inferno e pegar 50 aranhas caveira. Vou mostrar quantos dá. É. Beleza, super tranquilo. Imagina. Esse é tipo o triplo de força dos últimos bichos que eu enfrentei. Tá, e agora deixa eu usar o pergaminho 4. Ah, eu não acredito que eu fiz isso também. Eu esqueci de usar a carta do Lohan. Olha aqui, ó. Ah, ele tá nível 40. Eu sou um animal. Beleza. Eu fiz do modo mais difícil. Tá, vamos falar com o resto, pessoal. Você precisa caçar 60 bogs. Tá, o que que é uns bogs que eu nem sei? Eu achei que eu tinha... O que que eu viajei aqui? Pera aí. Bogs. Ah, claro. Esse aqui é o do Ross. Esse aqui que é o da Gata, que era da traidora. Vocês estão mais fortes? Como recompensa, pergaminho 3, fórmula velocidade. Tá difícil falar hoje. A Gata, para conseguir o último pergaminho. Ah, o 4 é o último. Só falar comigo. Beleza. Oi. A Gata. Missão. O último será fantasmas. Fantasmas. É, você é bem tranquilo. Lá no inferno e busca eles. Daí, valeu. É muito simpático. É, eu vou conseguir. Eu vou farmar até morrer e depois eu consigo ler. Tá. Lâmina retalhadora. Desfere dano em todos os inimigos. Parece bom. Tá, e alguém mais tem alguma coisa nova? Olha aqui. Tem um pulso de fúria. Avento ataque regenera PH de um aliado temporariamente. Gostei. Só que acontece que eu meio que, né? Não tenho. PH. PB para pegar. Tá, agora eu vou ir ali nas magias. Porque eu tenho também algumas magias para... Uma magia, pelo menos. Para pegar com a Gata. Porque, segundo o Lucas, é só uma magia de... De... Dano em área. Tipo, ela é mais fraca que o... Fogo ardente. Ah, eu não tenho as presas de dragão. Eu devia ter comprado. Eu sou muito burro. Tá, isso aqui eu acho que eu tenho. Não, também não tem. Tem nada. Pois é, e as coisas que... Eu deveria ter comprado essas coisas. Mas acontece que... Os itens que a gente precisa para magia... A gente não tem um... Anotado, né? Claro. Eu estou gravando. Eu podia ter voltado e olhado o que eu precisava. Mas eu não quero trapacear. Opa! Mas o que é isso? Mas é que facada, homem? Mas é que... Que roubo é esse? Nossa! Não, eu não posso comprar. Tá, mas eu posso... Deixa eu ver quantos eu tenho. 161. 161. Eu posso comprar... Opa! Ah, ele vende coisas aqui também, ó. Ah, ele vende as coisas. Ah, então. Eu não perdi. Só que ele não tem a presa de dragão. Não, tá aqui, ó. Tá, então tá de boa. Tá, e... Eu vou comprar esse anel aqui. Azar. Como assim, apareceu só menos um ali? Não, mas foi sem. Tá, o que que faz o tal do anel? Espero que seja pro... A aquisição de PB em dobro. É, né? Assim, nossa. Eu precisava muito disso, mas... Mas não é pro... Pra ele. Eu achei que fosse... Tá, não. Eu gostei do diamante. Tá, o que que eu... Ah, a pressão, tá. É, ele... Mas a regeneração dele é muito boa. Se eu combinar com isso aqui... Nossa, ela vai ficar muito forte. É o que eu vou fazer. Tá, aí deixa eu ver aqui agora. Liberou mais algumas coisas. Ó, elixir. Gostei muito do elixir. Batiza aliado contra a maldição. Já vou comprar, que eu sei que daqui a pouco eu vou me amaldiçoar. Laranja. É, nada que eu... Realmente esteja... Ah, deixa eu fazer equipamentos. Uou! Olha isso, rapaz! Isso aqui é a espada do... Do... Itigo! Ah, porque... Não, Lucas. Isso aqui que tu fez foi muito errado. Essa aqui devia ser a última espada do jogo. Não é essa. Nossa, olha o estrago que isso aqui faz. Caramba! Ah, mas o escudo real é o mais legal. Anel Cosmo. Ó, a proteção contra a maldição. As trevas... Caramba, tem muita coisa não. E eu não vou ter dinheiro pra isso aqui tudo, não? Aquisição de ronuzinho dobro. Nossa, tem muita coisa nova. E agora? Pô, e aí? O que eu faço? Eu quero essa espada aqui. Eu não quero essa aqui. Cidade 25. Mas essa aqui dá mais ataque. O que que eu vou fazer, né? Tá, comprei. Tô nem aí. Aqui falta pouco. Deixa eu vender o que eu puder aqui. Eu vou ter que farmar de novo pra conseguir dinheiro. Tô até vendo. Vender um colar. Vendo essa aqui. Nem tá dando dinheiro a essas coisas, mas eu tô vendendo. Tá. A rocha eu vou é vender tudo. Se eu precisar, eu tô ralado. Tá. É isso. Tá, e eu vou comprar também o machado da... Eu já compro isso aqui. Nossa, isso dá mais 50 de velocidade. Caramba. Pois é, eu não entendi muito bem como funciona esse negócio dos anéis. Porque... Ah, esse aqui é só dar a gata. É um colar, tá? Esse aqui devia servir pra qualquer um. Vou comprar um só pra testar. Tá, e o escudo dourado dá muita velocidade. Eu vou ter que comprar ele, desculpa. E vai faltar dinheiro ainda. Caramba, tô ferrado. Deixa eu ver. Não, anel cósmico não. Eu quero anel de batalha. Ele é pior? É sim. Tá, e o anel cósmico, então... Tá, e o anel de batalha eu posso equipar também? Ah, eu posso equipar nele, sim. Tá, eu vou equipar então pra... Não, mas eu não preciso agora. Ah, eu vou equipar esse aqui, com certeza. E olha só... E olha só... 238 de velocidade. 248, quase 300 de ataque. Tá, e o... E o Ross... Ross... Agora ele tem mais velocidade que o Ross, hein? O Ross é que eu vou equipar o anel de batalha, porque ele precisa. Ele tem a maior velocidade agora, é isso? Aham. Agora o... O Lohan é o carinha com a maior velocidade. Eu vou ter que farmar bastante ainda, então eu vou aproveitar pra fazer a quest do Ross, né? Tá, deixa eu anotar as coisas que eu preciso, que é pra não me perder. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou até pegar essas coisas... Vou comprar essas coisas. Não vou ficar perdendo tempo farmando. Pra pegar... Pra, no caso, indo pegar esses itens específicos, né? Tá, 5 pedras filosofal. 5 pedras filosofais eu tenho. E 10 presas de dragão. Talvez eu até já compre essas presas aí. Tá? No fim desse vídeo aqui, eu vou fazer sem corte. Vou mostrando pra vocês qual é a minha preparação aqui. Porque eu acho que também é interessante isso. Pedra mágica. As quebradas do Iapui. E 5 fragmentos. Só faltam as pedras. Eu acho que eu tenho os fragmentos de coral. Tá, vamos lá dar uma olhada se vale a pena. Gostei que, pelo menos, tipo... As coisas mais importantes pra mim lá do reino eram essas coisinhas ali. Porque, tipo, equipamento era óbvio que em seguida ia liberar novos. Mas... Itens de monstros não era tão óbvio assim. Tá, pedra mágica precisa de 20. Caramba, vai todo o meu dinheiro só nas pedras mágicas. Tá aí... Caramba, nem tenho dinheiro pra tudo. E fragmento de coral. Tá, então... As pedras mágicas. Eu não sei o quanto... Quais coisas eu posso vender e tal. Isso é um problema, né? Porque dá vontade de vender tudo. Que eu tenho. Mas eu vou saber que depois que eu pegar todas as magias eu posso vender tudo. Você trouxe! Aqui está o Grimório Azul 2. Beleza. Ainda tem mais coisas faltando. Volte quando puder. Beleza, deixa eu anotar. Então... Ah, essa aqui foi. Ainda falta o último ingrediente. Então, em troca do Grimório da besta. Gostei, já é o último. Uma Lágrima Azul. Onde eu arrumo essa coisa? Lágrima Azul. Ela podia me contar, né? Ouvi dizer que esse item é somente encontrado na Torre Perdida. Mas eu não tenho um mapa da nossa região. Você pode encontrar esse lugar e trazer o item. Tá. Então é na torre e a gente vai ainda enfrentar alguns monstros pra entrar lá na torre nesse vídeo. Tá. E agora falta 10 pedras. Preciso então de uns 60k. E eu não tenho nada. Tá. Vamos lá fazer a última quest do Ross. E a gente já pega as tais pedras. Então, aqui na Planície Rift eu preciso matar alguns monstrinhos que o Ross precisa pro... Ah, deixa eu já usar esse pergaminho. Opa. Nossa, é... Tem... Duas habilidades nesse livro. Legal. Tá. E tem o Grimório aqui também. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Fórmula de Velocidade. Eu vou usar... Aloha. Desculpa. Tá. Caveiras. Não. Não lembro qual é o do Ross. Não é nem essa nem a outra. Então é azul. Claro que é azul. Tá. Eu preciso matar 60 Bogs. E... Não tenho mais nenhum item que usar. Mas eu tenho agora então duas habilidades pra ganhar com o Ross. Ué? Era com... Ah, acho que era com ela. Caramba. Corte inimigo usando o poder de fogo. Gostei. Aumento dano e a defesa mágica de todos os alinados. Gostei mais ainda. Tá. E ela tá totalmente sem magia. Mas tem uma... Tem um trequinho aqui, ó. Acho que é no outro mapa. Então você quer brigar? É esse monstro aí mesmo que eu preciso. Corte duplo. Ataque normal. Eu acho que ataque normal já dá conta desse bicho, hein? Corte duplo. Não sei. Que ele se esquiva. Mas que esquiva é essa, bicho? Ah! 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 Não tanto, né? Isso não foi tão tranquilo quanto eu pensava. Ele não... Ele tá bem mais forte do que ele era. E outra coisa que tem aqui nessa parte que a gente vai enfrentar também é os angãos. Vocês lembram que a gente veio enfrentar ele só com a... Só com... Só com a gata? Agora a gente vai enfrentar ele com todos. Cadê o relâmpago? Ah! Eu tenho que comprar o relâmpago também. Eu lembrava. Caramba! É muita coisa que eu uso essas coisas ali. Eu não lembrava como a gente precisava comprar também. Começou as gripes. Toma isso! Isso foi incrível! Tá, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá ali Não lembrava disso É, o Ross realmente precisa de muito ponto Tá, eu vou então Me curar aqui Cadê o... é aqui Vou me curar ali Vou matar esses Esses bogs de uma vez Então eu já volto Bom, eu já matei os bogs Lá, foi bem tranquilo até E eu vou vir aqui Agora entregar, até deixa eu confirmar Se eu já matei mesmo, né Eu vou entregar a quest aqui Depois eu vou voltar lá, matar os zangões E eu vou entrar na tal Torre misteriosa, que eu acho Que depois dos zangões eu já consigo entrar E daí Depois eu encerro o vídeo, só quero dar uma olhada Na torre antes de encerrar Tá, ganhei O que eu vou precisar agora? Algum bicho da torre Provavelmente Último pergaminho é o 4 Só falar comigo que a casa esteja pronto Olha quem eu vejo O tapado do Ross E Último pergaminho será Helions Que são também monstros da torre, obviamente Eu darei o olho da serpente 4 Deixa eu tirar esse mouse aqui da frente Não faça corpo mole Estou esperando Beleza Toma um gole dessa cerveja Bora lá E agora vamos enfrentar os zangões Zangados Zanguinolentos Tá, eu vou... Dá pra curar aqui Eu vou salvar aqui também Recuperação Salvar o jogo Eu vou salvar Não vou salvar aqui embaixo Porque não tem porque poupar slots Eu lembro da época do PS1 Que a gente não podia fazer isso Deus o livre fazer isso Porque tu só tinha 15 slots de save E não dava pra ficar gastando à toa Porque o memory card era bem caro Eu lembro que a gente poupava ao máximo Ah, dá pra entrar lá no campo fungues de novo Fungus? Talvez até algum dos monstros seja lá dentro Mas eu acho que não Tá, vamos dar pra lá nesse rift Eu vou fugir todas as batalhas E vamos direto lá no zangão Eu vou ir junto com vocês aqui Caso algum de vocês não saiba o canão de zangão Já ficará sabendo Não tem nada se preparando Ah, e outra coisa que deixa eu fazer aqui antes É usar o pergaminho 10 pontos de defesa É do loho Ah, tá Pergaminho 3 Habilidade Uivo das feras Olha que barato que é Caramba Eu achei que ia ser muito mais caro Eu tô quase podendo comprar já É que eu já aprendi todos Aqui também Do lohan também? Já, só falta aquilo ali Eu achei que ia demorar mais A conseguir os pbs necessários Fugir Ih, poder da fera Fica na toa aí Ficar mexendo com os bichos Aqui Isso Essa frase tá certa Tá ali embaixo o zangão Então Dá a volta Não vai não Eu não lembro por onde que dá a volta Na verdade Ah, então você quer brigar? É na lab Ah, ali por baixo Você vai se arrepender Aí eu falando Ah, acompanha pra ver o caminho Eu não sei o caminho Vamos lá Tá Todos prontos Caramba, bicho Mas tu vai fugir até onde? Quase que não teve luta Hora de morfar Beleza Dá o golpe normal Hum, tô louco pra usar isso aqui Vamos tacar um trovão na cabeça dessa gente Fogo também Esse é um mob normal, tá? Ele não é um boss Só que ele é um mob normal De dentro da toa Então ele é tipo um gostinho Do que vai ter lá dentro É um test drive Pra ver se a nossa equipe está pronta Pra enfrentar os perigos da Da torre Acho que é torre perdida Eu não lembro bem o nome da torre Mas é algo assim Ai, ai, ai O que eu quero ver mesmo De verdade É quanto de um pay E quanto de dinheiro Eu vou ganhar Agora é isso O resto da porta montada Já fui Não, não é pra defender não, rapaz Ataque normal Magia aqui Pra usar essas coisas novas dela Agora morra Olha os críticos aí, Lô Ah, eu queria estar usando aquela Zampakuto Não queria essa arma aí Ô, Lucas Dá um jeito aí Troca Troca a Zampakuto Pra melhorar a arma E já era Vai deixar todo mundo feliz Magia Magia Tá bem de boa Esse monstro Claro, só com a Só com a gata Antes Não tinha como Mas agora Com o que é mundo junto Acho que tá bem de boa Agora vamos ao A verdade Dois mil pontos de experiência Nossa, olha quanto bebê Eles deram Eles É muito É uma pitanga De coral grana também Tá legal Tá, é agora Agora eu vou lá entregar a quest Tá, agora a gente tem que voltar aqui no mercado então E falar com esse rapaz aqui O Trunks mais velho Finalmente Alguém conseguiu Como recompensa 10 poções X E 10 poções Y E a poção Z Que é de outro Pokémon Zirnias e Veltel e O outro é o Ziggirt Não lembro Não importa Não sei se você já ouviu falar da torre perdida Mas quando eu descobri este lugar E que era muito perigoso Então aqueles zangões lutantes que estavam por lá Me seguiram até a planície Rift Se você quiser descobrir o que tem nessa torre perdida Direi como chegar Não sei se eu quero Uma nova área foi liberada Torre perdida Ih, o meu gato apareceu Dá um oi ali Ele não gosta muito de dar oi Desce daqui Desce Ele tá querendo fugir Então isso ele não pode Ah, não esqueço de levar um bom estoque de sobrimentos Os monstros de lá são muito fortes Boa sorte Tá, deixa eu salvar o jogo só Pra não ter que fazer as coisas de novo Bom Eu comprei também a arma nova Da Da gata agora Então Bora pra torre perdida O último mapa do jogo Aparentemente Que medo A única coisa que eu quero Realmente aqui É que Ai, ai, ai Você precisa estar em grupo de 3 pessoas Para prosseguir Beleza No caso eu poderia ter matado a Zangão Só com a gata Só que eu não poderia Entrar aqui só com ela Por isso essa limitação Não sei pra que essa frescura Eu ia morrer mesmo Se viés aqui Dá pra passar por essas árvores Podia ter deixado essas árvores Ser transitáveis, né Aqui nessa parte Não sei pra que Bloquear desse jeito Que medo Aparentemente Não, aparentemente não Pelo que o Lucas falou Essa torre tem 20 andares Então serão 20 andares De puro sofrimento Aqui É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado Nessa parte aqui O que que acontece É que tá bloqueado, né Só que tá bloqueado Por essa parte aqui de cima Sendo que essa parte aqui de cima Na verdade Ela é a parte alta aqui Então esse caminho aqui atrás Em teoria estaria liberado Então fica meio estranho Fazer essas curvas assim, ó Porque na verdade Isso aqui seria passável, tá Talvez mais pra frente Eu explique aqui no canal Como fazer com que Essas áreas aqui Fiquem acima do jogador E aqui seja passável Tem que ser com paralaxe Ou com algum evento Colocado aqui em cima Eu acho que fica mais bonitinho Com paralaxe Então quem sabe Mais pra frente Eu explique pra vocês Bora enfrentar o primeiro inimigo Ai meu Deus do céu Opa Tô apavorado Atacar normal O cubo maligno parece Menos brabo Tá Deixa eu atacar o cubo maligno Também com ele Tá E deixa eu me ajeitar aqui Que eu tô todo errado Ai Tá Atacar normal Eu vou dar um Vou dar uma panção Pra essa menina É Agora morra Boa Mas não morreu Olha isso Eu não quero morrer Eu não quero morrer Tarde demais Pra falar isso aí Se tivesse usado os caras antes Agora o Elixir é vendido Então não vou me preocupar muito Em gastar Elixir Inclusive acho que eu Vou vender Todas aquelas penas de grifo Ali que tão sopando E eu não tava dando nada Pra esse bichinho Usar concentração Usar magia mesmo Não Ele Ela não pode usar retribuição Ainda Se morresse aqui debaixo Ele vai ficar mais tranquilo Eu não vou Não vou Azul Bichinho Fight Nossa É um mini Boss Literalmente Caramba Ai 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 Corre bicho A defesa mágica do doce não é um apocalipse. A defesa física é absurda. Vou atacar ele normal. Deixa eu usar logo uma lâmina retalhadora. Dá pra testar, né? Vou tocar uma chama nessa aqui. Lâmina retalhadora! Boa! Ruivo das feras! Chama ardente! O bebê tem atacado achando o bicho de baixo. Obrigado por ter atacado o Ross. Agora morra! Vou recitar o Ross agora que eu queria ver se mataram esse bicho. Caramba! Moção! Vou usar uma lixinha no Ross. Não dá pra riscar. Ah, que legal! Ela ficou muda. Concentração. Vou diminuir de novo o ataque deles. Não dá pra saber se eles estão com debuff ou não, né? Agora que eu faço... Ah, tá ali o debuff. Tá. Vamos usar magia mesmo. Com ela, ela não pode usar magia, mas ela pode usar retribuição. Que bom que foi nela. Tá. Corte triplo nessa criança e ele... Um elixir. Nossa, eu já gastei acho que uns 5 elixir nessa batalha. Dá uns 15 mil de dinheiro essa batalha. No mínimo. E eu tô com um item aqui pra duplicar a grana. Então, espero que dê um diário bem legal. Atacar normal pra ganhar PH. Ah, socos múltiplos mesmo. Bom dano. Chama ardente! Ai, bom dano. Tá. Golbo triplo. Que eu vou usar a cura pra não morrer. Ok. E... Ah... Não tem é nada agora. Atacar normal pra ganhar um PH. Boa! Dano legal. Toma isso! Tá... Um de corte duplo mesmo, que é melhor que nada. Próximo eu vou usar uma cura nele. Ataque normal porque eu preciso de PH. Corte duplo! Calhar! Acho que eu vou tentar matar essa arpia primeiro. Bom, se bem que o outro bicho tava fazendo estrago bem maior. Tá mais um debuff. E ela vai precisar de mais um kill. Uivo da fera! Uo! Tá ótimo! Ataque... Socos múltiplos, que dá um dano legal. E... Retribuição. Socos múltiplos! Retribuição! Bem que podia sair em área, né? Ah... Vamos juntar mais uns pontinhos. Socos múltiplos. E... Vamos juntar mais um pouco. Eu vou usar o orgulho selvagem. Socos múltiplos! E... Vamos juntar mais um pouco. Eu vou usar o orgulho selvagem. Ros não enrola pra morrer. Ros vai direto ao ponto. Ah, eu vou deixar pra... Não. É um corte triplo mesmo. Se eu esperar até a lua crescente é muita coisa. Tá... Vou usar é um... Um elixir. Nossa, eu vou ter que... Ganhar muito dinheiro com essa batalha. Mais uma batalha que me deu sono. Quatro mil e oitocentos de XP. Nossa, é isso de grana? É... Moeda... É... Vamos ver pouco. Moeda eu achei bem, bem pouco. Tá... Como é que eu curto silêncio? Aqui, água tônica. Bom, mas eu vou encerrando por aqui então. Eu tô bem curioso de saber o que que são os itens. O que que tem de item aqui nos baús. Mas... Eu... Pelo menos não vou conseguir pegar, ó. Fórmula da vida. Claro que eu vou usar no nosso querido e amado... Lohan. Cadê? Vamos dar 100. Bom, eu vou encerrando por aqui então. No próximo vídeo a gente tenta explorar um pouquinho mais. Eu quero fazer... Pelo menos um andar ou dois por vídeo. E... Só que eu vou ter que farmar e... Tá bem demorado de farmar, como vocês podem ver. Não vai ser um trabalho fácil. Porque tem... Muito HP esses inimigos. O que não é novidade nenhuma pra gente, né? Mas... Então é isso. Muito obrigado. No próximo vídeo a gente se vê. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar deixa aquele like. Se for inscrito, se inscreve aí. E é isso. Fui!